Música Música Então bom, aqui o areópago está aqui Vou falar alguns eventos antes para vocês entenderem talvez a fala do pastor Michel Um evento que a gente tem anterior aqui é o julgamento de Sócrates Sócrates era um filósofo militar, notou nas guerras do Peloponeso E ele é condenado aqui por alguma coisa que provavelmente não está nem na lei aqui local Mas ele influenciou, a condenação diz que ele influenciou jovens E que ele não acreditava nas divindades daqui, mas acreditava em outras Então a condenação dele vem por isso Ele é morto em 399 antes da era comum, antes de Cristo Ou ele toma cicuta, se mata, mas Provavelmente ele teve a oportunidade de ir para um outro lugar De resolver essa coisa de forma diferente Mas ele falou, não, eu prefiro fazer isso Eu não estou sendo condenado Quem está se condenando são vocês Porque vocês aprenderam a usar a lei e a democracia de forma errada Ele é um crítico da democracia Não da democracia em si, mas da democracia como está sendo operada naquele momento Porque ele entende que o sábio, que o pensador Ele deve ter algum privilégio na hora das escolhas da democracia Porque a massa que não pensa Ela vai ser muito mais influenciada pelos que pensam Ou vai ser direcionada E ele fala, não adianta todo mundo Porque a democracia era direta Não era representativa como a gente usa hoje Então se era direta, cada um vai lá, vota Só que acontece, o que adianta o camarada votar Se ele não tem capacidade cognitiva de votar De entender o que ele está fazendo E aí uma massa vai dirigir ele à votação Vai criar conceitos para ele falar, não, é isso mesmo Mas ele é um crítico da democracia quanto a isso Quanto à vontade da maioria Sendo a verdade ou sendo a justiça Sendo que a vontade da maioria pode ser influenciada E isso a gente vê até Até os dias atuais mesmo na democracia representativa Ele critica também uma classe Então essa classe política ele critica Ele critica também os artesãos Porque ele fala, eles têm o dom de fazer Eles têm a capacidade de pegar a mão e criar coisas Mas eles não entendem o que eles estão criando Eles conseguem, mas Realmente é um dom, uma dádiva aqui E se eles sabem o que eles estão fazendo Já não sabem E o outro são os sofistas Que pela arte da oratória Pela arte da Criar conceitos através da fala Conseguem vender qualquer coisa Então imagina numa democracia Imagina no Brasil Você vai fazer uma ação totalmente errado Aí você, o que você faz? Paga a gente pra produzir conhecimento Esses que produzem conhecimento Vão pegar esses que estão Que não são os pensadores Que são esses mais manipuláveis Mas são a maioria, às vezes E essa maioria Através da articulação dos sofistas Vai ser direcionado Para um voto de maioria democrática Mas daquilo que não é verdade Daquilo que é um conhecimento Criado Pelos Pensadores que criam pensamento Por dinheiro A pré-mídia Isso Então ele é crítico a essas Categorias Os políticos Aos 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 artífices Porque fala que eles tem capacidade Mas é Não sabe O que estão fazendo E a esses Que são produtores de Conteúdo De conhecimento Apenas Por produzir Ou por dinheiro E não pela verdade Ou pela justiça Isso vai fazer Com que ele Seja mal visto Lógico Pelas categorias que ele ataca Então ele vai ser condenado A influenciar os jovens E ele vai ser condenado A não acreditar nos deuses do estado Como a acreditar em deuses De outras regiões Então o que a gente entende Que havia uma democracia Que havia um politeísmo Um paganismo Mas havia também Você pode acreditar em qualquer divindade Desde que positivada pelo estado Está positivado pelo estado Está lá entre Infinitos que tem Dentro da positivação do estado Ok Você escolhe qualquer um Agora você não pode importar Mas a maioria que está ali É importar Mas Você não pode importar Então o que acontece Você tem a condenação De Sócrates Na verdade Talvez tudo o que aconteceu Com ele não foi No Areópago Mas foi na Ágora Tá E no período de A Ágora Ela por um bom período Ela foi usada Aqui para se fazer discussões Debates E etc Mas no período de Paulo Ela já tem uma função Mais litúrgica Ela já tem uma função Diferente Ela não é o centro De tudo o que acontece aqui Então essa é a primeira explicação A segunda explicação Que a gente tem que fazer Antes de Paulo É Que aqui Bom E outra coisa Falando de Platão ainda De Sócrates Sócrates lutou as guerras Do Peloponeso Ele pegou um momento Que Depois das guerras médicas As guerras Dos gregos Contra os Os persas Os gregos vão lutar Entre si Que é a guerra De Atenas E Sparta Certo E Atenas perde a guerra Então toda essa questão Da democracia Também vai estar bem complicada Porque daí passa por um Um período de governo De tirania Governo dos tiranos Governo feito por juízes Nunca é bom Tô contando a história Da Grécia Tá Governo de tiranos Governo de juízes Nunca é bom Então Toda essa democracia Conduzida Mais governo de tiranos Mais as guerras A guerra do Peloponeso Que tá anterior Uma peste que teve aqui Muito grave Que inclusive Aconteceu durante a guerra Que inclusive Dá força para os espartanos Virem bater com mais força Tudo isso É Quem gosta Do Talvez um Maior discurso da história O discurso de Péricas Um discurso fúnebre Mortuário Que ele vai falar O porquê que nós lutamos Ele vai Falar Olha Eu quero dizer pra vocês Nós estamos na guerra Estamos perdendo No meio da guerra Tivemos Uma peste Uma pandemia Mas eu quero dizer pra vocês Que vocês tem que saber O porquê que vocês lutam Porque vocês não lutam Porque alguém fala Pra vocês lutar Vocês tem que saber Por que vocês lutam Defender suas casas Tua família A liberdade Que você tem de falar A liberdade De você usar A roupa que você quer De você fazer É muito bonito O discurso de Péricas Agora Anterior a isso 580 e poucos 90 e poucos Antes de Cristo Teve uma outra praga Uma outra peste Uma outra pandemia E esses momentos De pandemia Eles mudam Muitas coisas E nessa outra pandemia Foi Chegou a conclusão Que quem trouxe Essa pandemia Foi uma divindade E daí Qual divindade Então foram buscar Um sábio Que morava em Creta Na ilha Que quem for no cruzeiro Vai passar Chamado Epimenes E o Epimenes Chega aqui E ele vai falar o seguinte Ele fala Olha Como que nós vamos descobrir Qual divindade Está brava Pra gente Oferecer um sacrifício Pra ela Fazer alguma coisa Pra cá E as vezes Pode ser que tenha Que seja uma divindade Que a gente nem conheça Então o que que ele faz Ele vai falar Olha Vamos soltar cabras Aqui Brancas e pretas Em Atenas E aonde elas se concentrarem Porque isso aqui Era uma galeria Começou a ser No período de Paulo É mais A galeria Ao céu aberto Com fotos de Com status de poetas Filósofos Mas do período de Epimenes Não tanto Bem mais simples O período de Paulo É uma galeria Só aberto Mas do período de Epimenes Então dessa pandemia Essas ovelhas Essas cabras Vão andar aqui E elas vão se encontrar Na base de um altar Na base de outro Só que algumas Vão parar em lugares Que não tinha nada Então o que que ele fala Ele fala Onde não tem nada Vamos colocar um altar aqui Porque pode ser uma divindade Que vocês nem conhecem Então vamos pôr um altar ali E esses altares Foram colocados E aqui é colocado um Ao Deus desconhecido Por que? Não conheciam Então colocam O altar ao Deus desconhecido Daí que vem O altar ao Deus desconhecido Quando Paulo chega aqui Paulo vai falar na sinagoga Dá o atrito E tal E Paulo parece que ele é O texto da ideia Que ele não é trazido assim Ai Paulo Vem conversar com a gente aqui Bater um papo aqui Vai ser super legal Não Parece que ele é meio A force Trazido aqui Pra falar Esse cara é um tagarela Nós falamos Não Ele tem conhecimento Então vamos pôr ele pra falar E ele chega pra falar Então o que acontece Essas duas situações anteriores São chave pra entender O que está acontecendo aqui Primeira Ele vai usar Ele vai falar Olha irmãos atenienses Eu vejo que Vocês são muito religiosos Olha quanta coisa religiosa Tem aqui E ele fala E eu quero falar pra vocês Sobre uma divindade Que vocês tem aqui Que ele não pode Criar uma Um atrito Juristrudente Com o julgamento de Platão Qual foi a culpa de Platão Influenciou jovens Não acreditou Nas divindades locais E acreditou em divindades Importadas De fora Se ele chega aqui E batendo de frente O que que ia acontecer com ele Olha o julgamento aqui Vamos dizer 450 anos Em relação a A Paulo Aconteceu Que é Poderia Vamos dizer Se repetir Ele fala Gente Vocês são muito religiosos Talvez vocês não são religiosos E ele fala Eu quero dizer uma coisa pra vocês É Eu quero falar Sobre uma divindade Daqui Desse altar aqui Do Deus desconhecido Quer dizer Ele se livrou Da questão De uma jurisprudência Que poderia derrubá-lo Aquele altar em si Foi criado Porque a divindade dele É um Deus importado mesmo É o Deus de Israel E o Deus de Israel Não faz parte É isso Então o que acontece Ele pegou esse altar Que na verdade Não foi criado É Pro Deus de Israel Mas ele faz uma jogada De uma percepção política Jurídica Teológica E Traz isso E essa estrutura Para o discurso Que agora Vamos ao texto então E eu confesso a vocês Que um dos textos bíblicos Do Novo Testamento De Atos Apósticos Que mais me encantam É justamente Atos 17 Aqui quando Paulo Ele Passa por essa região Só pra recordar Porque já passamos por lá Isso é bem interessante agora Porque a gente começa A montar o cenário Aqui no capítulo 17 Nos versos 10 Pra frente A gente lembra que Lá em Bereia Paulo foi bem recebido Ao contrário do que Aconteceu em Testalônica Que os judeus fizeram Um agito Uma agitação Paulo então Se dirige a Bereia Nós vimos pela via Ignatia Foi a pé A noite Pra evitar problemas também Ali em Bereia Ele elogia Os bereanos Pela acolhida da mensagem Os bereanos Liam a Bíblia Estudavam as escrituras Todos os dias Pra ver se as coisas Que ouviam Era de fato Como estavam ali E dali Paulo é enviado Os irmãos o enviam Pra cá Pra Atenas A distância que nós Precorremos De ônibus E justamente aqui No Areópago Não sabemos o ponto exato Mas nesta região aqui É que Paulo então Como já explicou aqui O pastor Rogel Foi trazido Pra Defender seu ponto de vista Suas ideias Quem é esse tagarela Quem é esse que está falando Aqui na praça Queremos saber Quais são as ideias dele E aí eu vou ler pra vocês aqui O discurso de Paulo Mariópago Pra vocês perceberem A primeira coisa O poder De oratória Desse homem Era tremendo Não é sutileza A sabedoria O tato Com que ele lida Com outra cultura Nós temos que aprender Isso também Eu gosto de um livro Tenho lá em casa Com o título Universo ao lado De um teólogo Em que ele propõe James Sire Em que ele propõe Assim Que cada pessoa É um universo Cada pessoa tem Sua cosmovisão Cada pessoa tem Suas ideias Cada pessoa tem A sua formação E nós Pra sermos evangelistas Bem sucedidos Como Paulo foi Temos que ter Essa sensibilidade De entender O universo alheio De saber Como as pessoas pensam Não chegar ali Já confrontando Quem sabe Começar pelos pontos Em comum Com cristãos Cristo A Bíblia Com não cristãos Paulo faz aqui E eu quero mostrar pra vocês Lembram que Em todos os lugares Por onde passamos Tessalônica Filipos Éfeso Bereia Paulo ele vai As sinagogas E começa Para as escrituras Por quê? Porque é a base comum Então era muito mais Muito menos complicado Pra ele Como fariseu Como judeu Trazer o pensamento Dos judeus Para o messias Bíblico Agora aqui não Aqui a base Não é essa Aqui é uma cosmovisão Totalmente diferente Fundamentos diferentes Mas Paulo vai Construir também Uma base comum Pra partir dali Trazer a mensagem Bíblica A mensagem de Cristo Vamos ver como foi Enquanto Paulo Os esperava Em Atenas Os amigos Que estavam Pra chegar aqui Pra encontrá-lo Estava sozinho Paulo aqui Ele caminhava Por essas construções E diz que o espírito Dele se revoltava Em face da idolatria Dominante da cidade Imagina Paulo Com aquele temperamento Enérgico dele Andando por aqui Vendo tantas estátuas Tantos deuses E aqui diz que ele ficou Perturbado com isso Por isso falava Na sinagoga Com os judeus E os gentios Os piedosos Também na praça Olha a ágora Todos os dias Com os que se encontravam ali Portanto esses Não judeus E alguns Dos filósofos Epicureus E estoicos Discutiam com ele Havendo quem perguntasse O que quer dizer Esse tagarela Outros diziam Parece pregador De deuses estranhos Olha que interessante Aí Paulo já estava Naquele momento delicado Que o pastor Roger descreveu aqui Que deuses são esses Diziam isso Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição As palavras gregas Aqui eles achavam Que eram um homem E uma mulher Um deus e uma deusa A palavra ressurreição Não me recordo agora A palavra em grego Mas ela Para eles Sugeria uma deusa Então que deuses São esses Que ele estava pregando Então tomando consigo Tomando consigo Levaram Conduziram Levaram ao areópago Esse local Dizendo o seguinte Podemos saber Que nova doutrina Essa que você ensina Pois você nos traz Aos ouvidos Coisas estranhas E queremos saber O que vem a ser isso Pelo menos eles deram Abertura e eram curiosos Acontece que todos De Atenas E os estrangeiros Residentes Não se ocupavam De outra coisa Se não dizer Ou ouvir As últimas novidades Nada diferente De hoje em dia Pessoas querem saber As novidades Então Paulo Levantando-se No meio do areópago Disse Senhores Atenienses Notem o respeito Nas palavras dele O tato Com que ele lida Com essas pessoas Senhores Atenienses Percebo que em tudo Vocês são bastante Religiosos Porque andando Pela cidade E observando Os objetos de culto De vocês Encontrei também Um altar No qual aparece A seguinte inscrição Ao Deus desconhecido Ser observadores Perspicazes Sensíveis Ele fez uma Uma caminhada Exploratória Analisando tudo Pois é esse Que vocês adoram Sem conhecer Precisamente aquele Que eu lhes anuncio Olha que lindo É esse Deus Que vocês não conhecem Que eu quero lhes apresentar Nesse momento O Deus Aí ele começa a dizer Que Deus é esse O Deus que fez o mundo E tudo que nele existe Sendo ele Senhor do céu E da terra Não habita Em santuário Feitos por mãos humanas Olha lá em cima Não habita em santuários Feitos por mãos humanas Ele é maior que tudo isso Nem é servido Por mãos humanas Como se precisasse De alguma coisa Pois ele mesmo É quem a todos Dá vida Respiração E tudo mais Aqui é importante Lembrar de um detalhe De um detalhe também Que é muito importante Praticamente Todos os Deuses Da antiguidade Eles Vêm Depois do universo É interessante perceber Nas mitologias O universo já existe A matéria já existe E depois os deuses aparecem E às vezes é um deus Que vem de outro Um gera o outro E assim vai O deus que Paulo apresenta Que é o nosso deus Ele antecede tudo Paulo diz Ele criou os céus A terra O universo Então ele é um deus Que cria o tempo Espaço e a matéria É o único deus Que de fato é deus Porque os demais Eles vêm Já no universo Que existe Ok Paulo tenta apresentar Então o deus Do criacionismo O deus que criou Todas as coisas E ele diz mais De um só homem Fez todas as nações Que homem? Adão e Eva Então aqui Uma mensagem Criacionista Em essência De um só homem Fez todas as nações Para habitarem Sobre a face da terra Havendo fixado os tempos Previamente estabelecidos E os limites Da sua habitação Para buscarem deus Se porventura Tateando Possam achar Ainda que não esteja longe De cada um de nós Isso aqui é muito bonito Porque os deuses olímpicos Ficavam na montanha Lá no Olimpo No máximo aparecia Um ou outro aqui Para fazer coisas Que nem eram boas Ou os deus Para trair a esposa dele Ou um outro deus Para castigar alguém Ou lá de cima Deus jogando raios Na cabeça dos mortais Lá no tempo de Daniel Lembra que Daniel O que o rei Nabucodonosor Propôs àqueles sábios Digam para mim Que sonho eu tive E assim eu vou acreditar Que vocês sabem interpretá-lo Aí os sábios dizem Oh rei Ninguém sabe disso Ninguém tem como saber disso Só os deuses Mas eles não habitam aqui Aí Daniel vem E diz assim Para Nabucodonosor Há um deus Eu silvo esse deus Há um deus Que revela Que se revela Que está com os seres Criados Aqui Paulo está falando Do mesmo deus Né Esse deus Pode ser encontrado Esse deus Pode ser conhecido Porque Não está longe De cada um de nós Os deuses Criados pelos seres humanos Viviam distantes Eram superiores Eram Inclusive arrogantes Né Distantes Não se misturavam O deus real Se mistura Desde sempre Andava com a danheva No paraíso Depois do pecado Passou a Se comunicar pelo santuário E façam o santuário Para que eu possa Habitar no meio de vocês Tabernaculou De modo especial Em Jesus Que é o santuário vivo Andou com os pecadores Comeu com eles E um dia Vai voltar Para nos receber Esse é o nosso deus Olha a diferença Abissal Que há Entre o deus israel E esses deuses Que não se relacionavam E eram Mera criação humana Né Pois Agora Paulo Isso aqui é incrível Paulo conhecia A literatura Grega As palavras Que ele vai citar Agora nesse verso Nesses versos a seguir Não são Criação dele Ele está citando Poetas Gregos Isso com certeza Fisgou a atenção Daqueles gregos Daqueles atenienses Porque Na cabeça deles Olha que homem é esse Ele conhece a nossa cultura Olha que interessante Ele diz assim Claro que ele aplica Para deus Textos que eram Destinados a zeus Pois nele vivemos Nos movemos E existimos Como também alguns Dos poetas De vocês disseram Porque nele Também somos geração Portanto Visto que somos Geração de deus Não devemos pensar Que a divindade É semelhante a ouro Prata Ou pedra Trabalhados pela arte E imaginação do homem Deus não levou em conta Os tempos da ignorância Mas agora Ele ordena a todos Todas as pessoas Em todos os lugares Que se arrependam Porque Deus estabeleceu Um dia Em que julgará o mundo Com justiça Por meio de um homem Que escolheu E deu certeza disso A todos Ressuscitando Dentre os mortos A quem Paulo está pregando aqui? Jesus Jesus E ele diz Olha Não é um Deus Feito de pedra De metal Como esses Que foram feitos O Deus desconhecido Para vocês ainda É esse Deus Que veio Morreu E ressuscitou Aqui O povo Já começa a ficar Meio Acho que Vamos ouvir isso Depois Outra hora Quer ver? Quando ouviram Falar de ressurreição Dos mortos Uns zombaram E outros disseram A respeito disso Ouviremos você Em outra ocasião Tchau E aí Acabou aqui? Deu tudo errado? Não A palavra de Deus Nunca volta a fazer A essa altura Paulo se retirou Do meio deles Houve porém Alguns homens Que se juntaram A ele E creram Entre eles Dionísio O Areopagita E uma mulher Chamada Dâmaris E com eles Mais algumas pessoas Por essas pessoas Ainda que um punhado Valeu muito a pena Né? Toda essa distância Essa passagem Aparentemente ocasional Por aqui Valeu muito a pena Porque pessoas Aqui em Atenas Foram salvas Pelo evangelho de Cristo Então nunca se preocupe Com números É claro que mais adiante Paulo vai dizer assim Ó Eu vou parar de filosofar Porque pra mim O que importa É pregar Jesus crucificado Né? Ele viu que o método Assim mais filosófico Talvez não fosse o mais apropriado Ele começou a ser direto mesmo Enfim Mas A gente aprende muita coisa aqui Né? Com esse discurso de Paulo Primeiro Ser respeitosos com as pessoas Com a crença delas Segundo Contextualizar a mensagem Sem exageros Paulo Você percebe que ele usa A literatura grega Ele usa o contexto aqui Cultural Mas ele já parte logo em seguida Por o evangelho Não fica se demorando Na cultura Vamos fazer pro nosso tempo Né? Ficar perdendo tempo Descrevendo filme Série e tal Pra depois falar um pouquinho Do evangelho Não É o contrário Você pode usar o elemento Da cultura que seja lícito Pra fisgar Pra trazer a atenção Às pessoas E depois Falar de Jesus Introduzir a palavra de Deus É preciso ter sabedoria Sensibilidade E sobretudo Consagração Pra saber como contextualizar A mensagem Pra não distorcê-la Paulo fez isso Né? E apresentar Jesus Como a solução Para todos os seres humanos Foi o que ele fez Né? Deus nos ajuda a ser como Paulo Nós vivemos num mundo Chamado pós-cristão Nós vivemos uma cultura Que está avessa Mais uma vez A mensagem do evangelho Mesmo em nosso país Há pessoas que Quando você abre a Bíblia Já tocha o nariz Lá no Brasil É um país Dito cristão Então Que Deus nos dê sabedoria Inteligência Tato Pra alcançar aqueles Que aparentemente São inalcançáveis Como parecia ser Aqui no tempo De Paulo Os atenienses Né? Que nós encontramos Dâmaris E muitos areopagitas Aí no nosso caminho Né? Vamos fazer uma oração Aqui nesse local especial? Senhor Deus Nosso Pai Muito obrigado Mais uma vez Pelo privilégio imenso Que temos De estar aqui Nesse local Tão significativo Pra nós cristãos Vimos aqui Vimos aqui Acrópole Vimos aqui O Partenon Mas pra nós Esse local aqui Simples Talvez até um tanto singelo É mais especial Porque aqui Houve transformação de vidas Aqui pessoas foram alcançadas Pelo evangelho de Cristo E Paulo foi também De novo Esse instrumento Ajuda no Senhor A ser como ele Dá-nos sabedoria Dá-nos discernimento Dá-nos tato Dá-nos amor Pelos perdidos Pra que nós possamos Levar essa mensagem De modo correto De modo apropriado E respeitoso Mas que falemos Como Paulo fez Com coragem Convicção E experiência própria Do amor de Cristo A todos Quantos Encontrarmos Em nosso caminho Nós agradecemos Por esse Privilegio Por essa bênção E oramos Em nome do Senhor Jesus Amém Amém